Estou aqui fazendo um sobrevoo com o presidente Jair Bolsonaro, chegou ainda há pouco aqui em Manaus. Tudo bem, presidente? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela acolhida. A Amazônia é a estratégia para o Brasil, tanto é que o mundo está de olho aqui, mas mudou o governo federal, mudou o estadual, e a Amazônia é nossa, e nós vamos trabalhar para que esse estado e essa região maravilhosa, cada vez mais, seja integrada ao Brasil, e mais nossa. Nós estamos chegando aqui na Newton Lins, e daqui a pouco nós vamos lá para a Suprama, e vamos falar sobre proteção da zona branca e também da BR319, né, presidente? Que Deus quiser, boas notícias para todo mundo, um abraço. Obrigado.